PA-PA-PA-PA-PA-PA-PA-PA-BA-IA! Só que no final a mística prevaleceu e o Bahia conseguiu mais um triunfo. Infelizmente o Náutico venceu o Tupi fora de casa e o Bahia não subiu de forma antecipada para a Série B e ficou para a última rodada, para o duelo contra o Atlético-Guaniense. E o diretor de futebol do Atlético-Guaniense, Adson Batista, já falou o time irá com força máxima para cima do Bahia. Será a festa do título e ele até declarou certa preferência para um time que suba junto com o Atlético-Guaniense e com o Havaí, que é o Náutico. Mas independente disso, o Bahia precisa de apenas um empate para não depender de ninguém. E caso perca, Náutico e Vasco têm que ganhar. O Vasco pega o Ceará e o Náutico pega o Oeste. E de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, o Bahia tem 93,4% de chances de subir. Das 27 combinações de resultados entre Bahia, Vasco e Náutico, o Bahia só não sobe em uma dessas combinações. Ou seja, em 26 combinações o acesso é certo. Bom, vamos para as novidades. No jogo do sábado passado contra o Bragantino, o Bahia bateu o recorde de público entre clubes na Arena Fontenova. 45 mil e 31 tricolores fizeram parte da história. E, além disso, o Bahia acabou sua participação dentro de casa com a maior média de público do Campeonato Brasileiro da Série B. É uma média de 17 mil e 200 torcedores por jogo. O segundo maior time com média é o Ceará, com um pouco mais de 11 mil torcedores por jogo. Outra questão é que o Juninho, que teve uma entorce no joelho esquerdo e também no tornozelo esquerdo, não participou dessa partida, ficou na torcida. Mas, segundo o que o mesmo falou, se ele tiver mínimas condições de jogo, irá atuar sim contra o Atlético-ONS. Ele mesmo falou que vai pedir para atuar se puder jogar, claro. Bom, galera, agora vamos falar da nossa base. A nossa base que está dando muito orgulho nessa temporada. Ganhou os Campeonatos Baianos Sub-15, Sub-17 e Sub-20. E, além disso, vai participar da final da Copa do Brasil Sub-20, onde enfrentará o São Paulo, que é o atual campeão. A primeira partida será no Morumbi, no dia 24 de novembro, essa quinta-feira, às 19h40. E o jogo de volta será em Pituassu, promete ter casa cheia, e ocorrerá no dia 1º de dezembro, às 8h15 da noite. Então vamos apoiar a nossa base, porque ela está indo muito bem nessa temporada e é o futuro do nosso clube. Bom, galera, esse foi mais um Plantão Tricolor. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like, compartilhar com todo mundo. Também não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, de acompanhar o nosso site, sumaisbaia.com e ficar ligadinho no nosso quadrão de aço através da gente, do Sou Mais Bahia. Porque eu sou mais Bahia. E você?